Oh pá, isso que usas no pé Tem chuleta zoado já deu Não precisas mais bater o pé Ora pois na Free Center vou eu Oh gajo, passa cá Sepato, cinto e carteira 99,99 Sapatéis só 69,99 E sandália, pibes 59,99 Onde é que já subiu o preço de 5 pá? Se é presente que o papai quer Ora pois na Free Center vou eu Obrigado